Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de terror noturno, mano. Então já desce aquele likezão maroto aí, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like maroto, mano, que esse terror noturno vai ser top. A sala tem 12 pessoas e um Jason, um monstrão aqui, esperando pela gente. Eu sou o salvador da pátria, tá ligado? Vamos tentar salvar e eu já vou colocar aqui, ó, a rota de fuga, beleza? Que depois dos 10 minutos a gente sai correndo, show de bola. Vambora, mano, vamos tentar. Eu já vou entrar pra dentro do rolê e seja o que Deus quiser, mano. Você é louco, velho. Vambora, tô com o Cheveli aqui, botei ele com tração 4x4 pra correr, né, mano? Quem tá ligado? Tem que correr. E, mano, o Jason tá por aí, velho. O Jason hoje é o nosso amigo Alberto Lúcio. Eu tô aqui. Aí, eu tô aí, eu tô aqui. Eu já trombei e foi um aqui, ó. Bora, 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 bora. O que que... O que que eu tô aí? O que que eu tô aí? Já tomou. Ximana o bicho ali, bag! Vem embora, porra! Vem embora, né? Ele já pegou você, mano? Já, já. Não, 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 não. Você não pode ter 30 segundos. É, tem que ter 30 segundos, porra. 30 segundos. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. Vem embora, mais. Vambora, Ben Ixi, é o bicho vindo, Ben Tá maluco, sai de mim, Ben Anei Senhora, Ben Corre, abençoado, corre Ô, ô, quem que é o cara do Subaru, velho Quem que é o cara do Subaru, mano Ajuda aí, ajuda aí eu achar os caras aí, mano Ele tá, ele tá atrás de mim, velho Tem 10 minutos aí, mano, 10 minutos, mano Vambora, velho Salvou outro, já vai juntando o geralzão Vai juntando o geralzão, mano Vai juntando o geralzão Aí vai pegar eu, pegou, velho Salve eu aqui, gente, pelo amor de Deus Eu não vi ele vindo, não, mano Meu Deus do céu, o bicho vindo, mano O bicho veio, pegou, sabe o eu aqui, velho É um Hellcat, galera É pretão, mano Chega tá dando medo, velho Vai, sonho, me ajuda aí, eu aqui, sonho Vai salvar nós aqui, mano Eu tô numa esquina, mano Tá fácil de me achar, velho Peguei Vou fora Salvei, salvei o Billy Já vou Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi É eu Ô, gente, salva eu aqui, pelo amor de Deus, Berg Vocês vão deixar eu abandonado eu aqui, mano Ah, mas tá vindo atrás, velho Meu Deus do céu Aqui, ó, bate, só encosta, só encosta, só encosta Nossa Boa, 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 vambora, vambora, vambora Mano, se ele pegar eu de novo, eu tô morto, zé O Billy morreu Ele já foi pavado Eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando, tá muito salvador O que bateu na igreja? Na frente era quem? Subaru, Subaru foi pego? Foi pego, fui pego, fui pego, fui pego Subaru já tá morto, já Peguei pra azul Tá zoando Subaru tá morto? Eu tô com medo, velho Você tá indo, mano? Ah, mano, eu tô com medo, velho Se ele me pegar de novo, eu tô morto, velho Você tá perdido nem, mano? Você, ó, me fala mais ou menos onde é que você tá aí, velho Põe naquela rua lá, velho Tô com você, pertinho, pertinho Tô pertinho, tô pertinho Tô pra trás, tô pra trás Mano, o problema é que ele vai ficar escutando que eu tô indo salvar vocês aí, mano Vai dar ruim isso aí, velho Vai dar ruim Se eu pegar já era, tô morto Alguém ajuda Tá perto, tá perto, tá perto Aqui, ó Oi, velho Tudo bom? Meu Deus do céu, velho Tudo bom? Faz isso não, velho Vai caçar outra, amigo Esquerda e direita Peraí, eu vou deixar pra dentro Errou, errou a porra Tem alguém morto aí? Tem alguém É esse cara aqui que tava morto? Que eu passei agora? O menino tá morto O que tava morto é o subaro, que eu vi Não, foi dele, é o que tá morto O que tá subaro? Bora O menino tá morto Ajuda a achar os meninos aí, mano Ajuda a achar os meninos, pelo amor de Deus Direita, esquerda e direita Direita Vem pro começo, mata Você virou o lado errado Falei direita Nossa, eu achei que você tinha pra... Velho, eu não posso ficar dando minha volta assim, não, mano O bicho vai pegar eu, velho Bata aí, o que eu diria Matou? Ah, velho Peraí, peraí Direita Direita, esquerda Aqui, ó Eu vou pegar o C Uai, o subaro tá morto Ah, esse aí já tá morto Oiê Ah, meu Deus do céu, velho Acelera Opa, eu tô indo pro saco, velho Tem um tiro Ah, meu Deus do céu Faz isso não, sou Direita, esquerda Direita, esquerda Mano, eu tô com o bicho atrás de mim, só Pô, o Bata tá tão nervoso Que ele tá completamente Escrevendo a direção Fazendo a direita pra direita Mano Vem Ó, velho Já acabou Vem, ó Já passei dois, já Oi, gente Mano, mano Fala de novo Fala de novo pra mim Fala de novo Primeira, esquerda Michael, vira a esquerda Caraca Ô, Michael, vai reto Segue reto, segue reto Vai reto Oi, segue reto Falou esquerda, Ben Não A primeira falou esquerda Eu falei reto Direita, direita, direita Direita, direita Cuidado, mãe Corre, corre, moleque Perra pra que te quero Corre Vem aqui à esquerda Vem aqui à esquerda Vem à esquerda Vem aqui à esquerda Faz isso não, mano Vocês vão acabar me ferrando, velho Entra aí Vem, vem agora a gente Aqui, aqui Bate-me, bate-me Aqui, Mike Mano, Ju do Pé, Fez Ju do Pé, Fez Ju do Pé, Ju do Pé Ju do Pé, Fez Vai, 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 vai Cadê o Pé, Fez Cadê o Pé, Fez Cadê você, Pé, Fez Tá ficando de dia, mano Tá ficando de dia Vem cá, mano Vem cá, pelo amor de Deus Eu tô na principal Você tá na principal Eu tô na principal Gente, ajuda o Pé, Fez O Pé, Fez Ajuda muito, mano Ajuda muito o Pé, Fez Mano Tá bom Sai do Pé, Fez Não vai acabar muito, Fez Achei que eu tô vendo Nossa, eu tava saindo Peguei o Roy O Roy, só tem você Vem Eu tô suando, velho Aqui, ó Tô indo pra principal Tô indo pra principal Vira, vira pra próxima à direita Vira pra próxima à direita Bora, vira pra frente Bora Pegu Próxima à direita Mano, eu nem entorno na cidade O que que tá acontecendo aqui? Peraí, peraí Eu vou voltar, pô Vou voltar Peraí, mano Salvaram aqui, salvaram aqui, Marcos Salvaram Salvaram? Não, resta ou não, Mike Vira, resta ou não, Mike Resta e isso Boa, boa, boa Vai, Matheus Vai, Matheus Esquerda Olha o subano aqui, olha o subano aqui, ó Salvaram, salvaram Esquerda, esquerda, é esquerda Esquerda, vai Esquerda Isso aí mesmo Direita, direita A próxima à direita Aí mesmo, aí Aí tu desce mais Nossa Pegou não Pegou? Pegou lá embaixo Continua descendo, Mike Vamos embora Ô, Daniel, Daniel Volta aqui, Daniel Vem, pegaram o Pef, velho Pegaram o Pef, pelo menos Já tá novo Ô, Pef Pef, falta dois minutos, Pef Falta dois minutos, mano Agora eu vou começar a me matar Ah, não, velho Oi, Pef, tudo bom Morreu, Pef Ele vem, ele vem pra casa Falta quebrando Nossa Eita Pô, Mike, tá quase, Mike Tá quase, tá quase Tá atrás de mim, né Bati Ele tá atrás de você Nossa, que susto que eu tomei aqui agora, Beg A alma saiu do... Nossa senhora Patrombou o bicho, velho Vaza, Pim, vaza Vaza, vaza Pode ir embora, gente Pode ir embora, pode ir embora Daqui 30 segundos, 30 segundos, velho Vou posicionar na rota de fuga Vai, vai, vai Já tô posicionando já, Pim Ele tá indo, ele tá indo Ele tá indo, ele tá indo Ele tá indo, hein Só que não passou aqui não Já Ai, mano Ferrou, velho Olha, mais Ele tá atrás da gente Ó, tô bem achando que era você Que tava correndo atrás de mim, velho Não Pode ir embora já Ainda não, ainda não Tô chegando Ainda não, ainda não Não pode sair da rua, não Não pode sair da rua Ele deve estar esperando nós lá na frente, velho Ele tá atrás, ele tá atrás Ele tá atrás, ele tá atrás Mano, mas nós não pode sair ainda Nós não pode sair ainda, não Nós não pode sair ainda, não Só pode, pode, pode Bora, bora, bora Acabou de dar, velho Passei, passei Passei, passei, passei Passei, passei, passei Passei, passei Passei, passei Caramba Meu Deus, que infusos Tem mais alguém na cidade, velho Pelo amor de Deus Tem mais alguém na cidade Eu tô na cidade ainda, velho Pô, Pepe, vem embora, mano Pode ir lá, de lá Uai Não, não Pode ir não, pode não Quem saiu não entra mais não Quem saiu não entra mais não Quem saiu não entra mais não Vou botar no modo drone Vou botar no modo drone Vambora Vai, velho Nossa, ele tá indo vazado, Zé Mano, não aí não Vocês vão tomar de frente com ele, velho Pegou Ele já morreu Pegou, Pepe, não? Corre, corre Não Bora, Pepe, bora, Pepe Já passou, só vem reto, Pepe Corre, corre, meu filho Corre, meu Deus Vai, Pepe Ai, meu Deus Vai, meu Deus Vai, meu coração, velho Vai, Pepe Vai, meu coração, velho Vai, Pepe Não Calma aí Bepe, dá ré Ele vai ter que dar ré Pra virar o carro e entrar em você Mano Quando ele virar, você vira também Ele, ele tá indo de ré Ele tá indo de ré Nossa, velho Você tava um Ô, Pepe Você tava a um passo de vir aqui, mano De ir embora, velho O Vini já tava morto já, velho Hã? Pepe, dá a bota Pepe, dá a bota Tá tranquilo, Pepe Ó, um tá fugindo Não, o Subaru já tava morto Não tava? O Subaru já tava morto O Vini já tava morto Ah, então fica lá, Vini Fica lá pra me ver, velho Quem que fica? Tá atrás de você, Pepe Tá atrás Mano, eu não tô conseguindo ver, velho Eu não tô conseguindo ver Isso é pré, velho É pré Ah Meu Deus do céu Corre, Pepe Não deixa não, velho Pô, que vontade de lá Vai, Pepe Vai, Pepe Vai, Pepe Eu confio no cê, Pepe Meu Deus do céu Aí vai pegar Pegou Peguei Ah, não Nossa Que tristeza, mano Tem mais alguém no mapa, viu? Pode eu sair e ir lá encostar no Pepe e voltar? Não Pode não Pode, vem cá Pode não Pode não Véi Pô, mano, que sacanagem Quem mais? Quem mais? Nossa Só tem... Quem mais ficou lá? Eu fui lá pintar a bala, cara Pode falar Nem Hollywood tem uma produção de terror tão boa quanto essa daqui Ó, Pepe Ript Floriderrama morreu também Top Vini também, mano Três morreram Quantos passaram? A gente passou até bem, velho Oito Oito? Passou oito, ficou três Tá bom Não, calma Tem doze Tem doze Passou oito Passou oito Passou oito Caramba, velho Mano Passou oito Foi, foi Véi, eu tô Tô cansado até agora, velho Meu Deus do céu, velho Mas tá valendo, mano Vocês curtiram aí, mano A série Dark aí Com todas as edições Os negócios bacanas Se vocês gostaram, mano Deixa aí Cinco mil likes, beleza? Bora escutar esse like aí Eu espero muito que vocês tenham gostado Véi, a gente gosta muito de fazer isso aqui pra vocês E, mano, tamo junto, beleza? Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou! Falou!